Depois que o vídeo anterior foi ao ar, falando sobre o quadriciclo Pokémon, então eu dei a dica aí pra você não levar um golpe e perder milhares de reais na compra de um quadriciclo. Eis que vários seguidores da turma do quadriciclo falaram comigo e me deram outras modalidades aí, formaram outras modalidades de golpe. Meu amigo, é muita astúcia, é impressionante o que essa turma é capaz de fazer. Se liga aí nesse vídeo, que esse vídeo certamente vai te ajudar a não levar golpe na compra e venda de quadriciclo. Se liga aí! E aí, meus amigos quadrilheiros, eu sou Bruno Sena da turma do quadriciclo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse canal maravilhoso com acervo de quase 200 vídeos feitos com muito carinho e dedicação pra todos vocês que estão do outro lado da tela. Vamos simbora lá arrancar esse canal. Se você achar que vale a pena se inscrever pelo conteúdo que tem aqui no canal, então você dá uma olhada, se gostar, se inscreve certamente. Os próximos vídeos você vai estar sempre ativo aí. Tenho certeza absoluta que você vai gostar. Beleza? Bom, tem aí vários seguidores que entraram em contato comigo devido aí a esse golpe que eu informei no vídeo anterior sobre o quadriciclo Pokémon. E um seguidor do sul do Brasil, especificamente, Perete, mandou vários Whatsapps, trocou comigo explicando as modalidades de golpes que estão acontecendo no sul e está chegando agora para o norte e nordeste. A pessoa anuncia o quadriciclo aí nas plataformas de venda, Facebook, OLX, Mercado Livre e assim por diante. E o suposto comprador, que é o golpista, entra em contato, né? Então, faz todo aquele meio de campo, aquele arrudeio todo, né? Até que chega no fato de pagar o quadriciclo para que possa pegá-lo. Então, o que acontece? Nesse momento, duas modalidades de pagamento acontecem. Via TED, que é a transferência eletrônica de dinheiro, né? O TED aí, que você faz com 10 minutinhos estar na conta o dinheiro. O TED já é mais complicado. Por quê? Porque o TED, ele sai comprovando que você depositou dinheiro para a pessoa. Só que a malandragem, né, desses golpistas, o que é que eles estão fazendo? Eles estão editando, eles pegam um modelo de TED, né, de transferência eletrônica, ele pega esse modelo de TED, edita, coloca os dados da pessoa no computador, faz tudo direitinho e manda aí para o vendedor do quadriciclo. O vendedor, em posse desse documento, né, então aí passa a liberar o quadriciclo ou a moto de trilha, qualquer coisa desses equipamentos que não tem placa, né, e libera. Outra coisa que acontece também é que esse comprador aí, que mandou o TED, né, que é a transferência eletrônica para o vendedor, para a pessoa que está com o quadriciclo, né, que está vendendo o quadriciclo, em paralelo, ele manda uma pessoa buscar o quadriciclo, que chama-se, dependendo da região, freteiro, fretista, ou qualquer pessoa que seja, essa pessoa vai com um reboque para poder pegar o quadriciclo. Essa transação que supostamente ele fez, que é falsa, né, não jamais vai entrar esse dinheiro na conta aí do vendedor, que está vendendo o quadriciclo, e em contrapartida, o fretelo, né, o fretista, como queira chamar, ele fica apelhando, fica buzinando aí no juízo do vendedor. Vamos lá, eu estou atrasado, eu preciso levar esse quadriciclo, eu tenho outras coisas para fazer, libera logo, eu não tenho tempo, vamos lá, libera, vamos, 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 vamos. Acaba que a pessoa que está vendendo o quadriciclo, fica meio aperreada, meio azogada, querendo saber, com medo de perder essa venda, acaba, né, pegando o quadriciclo, liberando para esse fretista aí, esse freteiro, né, que acaba levando o quadriciclo, e o dono, o ex-dono do quadriciclo jamais vai ver a cor desse dinheiro. E também o depósito bancário, então, especificamente o depósito bancário, o que é que a pessoa faz, o golpista? Ele pega o envelope em branco, preenche, indicando que está depositando o valor do quadriciclo, vamos lá, 20, 25 mil reais e assim por diante, por exemplo, ele deposita em branco, sem dinheiro nenhum dentro, pega o comprovante desse pagamento e envia para o vendedor do quadriciclo. Então, o vendedor do quadriciclo em posse desse comprovante, acaba liberando o quadriciclo, né? Então, aí perdeu o dinheiro totalmente, perdeu o bem e jamais vai ver o dinheiro. Se liga aí, meu amigo, faça a compra e a venda certíssima, contrato de compra e venda. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima, que eu já tinha feito anteriormente falando sobre isso. Contrato de compra e venda, você deve preencher os dados do vendedor e do comprador, registrar em cartório, tudo certinho, para que não tenha problema, ok? Assim, você vai ter a documentação do comprador, a cópia da identidade, você também precisa ter, não precisa ser autenticada, só a cópia, para comprovar que é aquela pessoa que está comprando, não é isso? Para evitar que você perca dinheiro. E outro golpe que está acontecendo aí, muito normal, é no OLX, é a famosa clonagem de celular, né? Clonagem de WhatsApp para pedir dinheiro para seus contatos. Quando você está vendendo bem, anuncia no OLX, aí, então liga alguém aí, supostamente do OLX, querendo confirmar alguns dados com você, né? E manda para você um código para que você confirme aquele anúncio, né? Que você confirme no site do OLX. Quando ele manda um SMS com um código, é justamente o código para ativação do WhatsApp. Então, se você retornar esse código para esse golpista, né? Ele vai estar pegando esse código, vai estar clonando o teu WhatsApp no celular dele. E assim, ele passa a mandar mensagem para todos os contatos do teu telefone, não é isso? Indicando que está precisando de dinheiro, se passando por você. E as pessoas que não, inocentemente, querem ajudar, acabam transferindo dinheiro para esse golpista. Então, retornando um pouco, o OLX jamais, jamais, ele vai ligar para você para confirmar os anúncios que estão sendo postados. O OLX não tem central de atendimento para confirmar isso. Se você receber alguma ligação se passando pelo OLX, desligue imediatamente. É golpe. São golpistas que estão se passando pela central de atendimento do OLX para pegar o seu código do WhatsApp e clonar e, assim, pedir dinheiro para todos os seus contatos. Ok? Então, essas duas modalidades que estão acontecendo de golpe aí, quando você vai vender o seu quadriciclo, a sua moto, muita atenção, muito cuidado para que você não caia nesse golpe. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e, como é de velho costume, esse fone de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço e até a próxima! Fui!